Música Rock on galera, aqui é Presguerreiro voltando do limpo e deixando uma imagem com fundo transparente Vou mostrar dois modos, o primeiro é quando eu tenho uma imagem com fundo liso Eu vou usar a varinha mágica para remover todo o fundo, afinal de contas ele é liso Clico lá no remover, esse é um fundo vermelho que eu coloquei só para mostrar Vou lá em salvar como, marco a opção transparente no PNG e pronto Só dá um nome para o arquivo e já está uma imagem com fundo transparente Outro jeito, eu vou usar uma máscara, porque quando eu tenho uma imagem com muitos detalhes Como essa aí do faraó, eu preciso ter certeza que eu vou poder voltar, se caso eu é ER Então para isso eu uso a máscara, e eu já mostrei como se usa a máscara aqui em vários tutoriais É só você voltar aí na listinha e olhar um tutorial que está mais detalhado o uso da máscara, tá bom? Esses quadriculados indicam que a imagem não tem fundo nenhum, tá? Que ela está transparente Então eu vou lá acertando os detalhezinhos da máscara, tudo, removendo com um pincelzinho Invertendo quando necessário, porque às vezes eu como um pedacinho da imagem que não é para pegar E assim vai O procedimento de salvar é o mesmo, coloquei um fundo vermelho aí só para poder ver que está transparente, tá? Tenho certeza Vou lá, salvo Marco a transparência, dou um nome para o arquivo e pronto E agora eu vou mostrar o que a gente pode fazer com isso Criar um arquivo novo, vou copiar as duas imagens para lá O meu arquivo novo é muito grande, então eu vou dar uma cortada nele aqui com a ferramenta de corte Que eu já mostrei para vocês Vou ampliar um pouquinho aqui com o zoom, vou acertar um aqui, outro aqui E pronto Está aí o Remy Malek Acho que é esse o nome dele, não lembro direito agora Mas é um ator aí, muito promissor Está em alta com a série Mr. Robot, que eu não assisto ainda Talvez eu venha assistir Mas eu gosto muito dele no Uma Noite no Museu Que ele é o faraó O pequeno faraó lá, e eu acho muito divertido Agora aqui eu vou colocar um fundo, que eu tenho uma imagem de um chiado Só para mostrar que as imagens estão transparentes mesmo, né? Colocar aí, dar uma acertadinha Vou criar um negocinho preto aqui, um retângulo Pronto, acionando a ferramenta de texto E agora a parte que eu mais detesto Que é escolher fonte Eu não sei, às vezes eu acho que eu tenho fontes muito parecidas E eu estou aí tentando escolher uma fonte para escrever Remy Malek E vamos lá, vamos escolhendo fonte Qual que fica melhor, melhor, menos ruim Eu queria uma fonte robótica Alguma coisa que lembrasse sistemas Alguma coisa que lembrasse computador Porque eu acho que a série do Mr. Robot trata disso Se não trata, eu estou sendo levada pelo título, tá? Vocês que são especialistas, me corrijam Eu preciso assistir Então, vou dar uma acertadinha aqui nos níveis de cores Só para deixá-los umas cores mais vivas Escrevendo um subtítulo aí Faraó ou Robô E pronto Tá terminado E é isso, pessoal Agora eu vou salvar Em PNG mesmo E pronto Eu espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Desculpem a demora, mas eu estive um pouquinho ocupado Tá bom? Um abraço Tchau, tchau Tchau